Graça e paz, Igreja Metodista em Santos, que Deus nos abençoe. Eu recordo uma família querida aqui da Igreja de Santos, ligada à nossa igreja, que tem dois adolescentes, a Luísa e o Augusto, nadadores. Olha, eles participaram já de competições, mas essa história que eu quero ilustrar, a palavra providência de Deus, ela diz respeito a um nadador. Ele era um homem já experiente e as pessoas notavam que ele, ao se aproximar da piscina, ele esticava o dedão do pé e passava na água, toda vez. Ele ia para a piscina, para a competição, seja o que for, ele chegava próximo da beiradinha, o seu pé molhava o dedão. Ok. Um dia ele explicou, porque as pessoas curiosas, né? Por que você faz isso? Então ele disse, aconteceu numa noite, nesse clube, e essa piscina que fica dentro desse lugar fechado tem bastante vidro e a luz da lua é entrada. Eu vim sozinho e eu resolvi praticar. Vamos começar com o mergulho. Subi no trampolim e na hora que eu subi no trampolim, eu abri os braços, um gesto para eu me preparar. Quando eu fiz assim, aquelas luzes daquela noite fizeram uma sombra em forma de cruz. Eu lembrei de Jesus, eu não era cristão. Eu fiquei pensando, olha, Jesus, uma cruz, era a sombra da minha posição. Aí eu mudei de ideia, não vou mergulhar. Saí do trampolim, aí eu vou entrar devagarzinho pela escadinha. Fui na escadinha, as luzes não estavam acertas, estava escuro. Desci pela escadinha e qual não foi o medo que eu passei? Quando eu fui descendo, descendo, cadê a água? Coloquei os pés no fundo da piscina, aqueles azulejos gelados. A piscina estava esvaziada. Se eu pulasse do trampolim, era morte certa, seria meu último pulo. Eu não estaria mais aqui. Ali mesmo, no fundo da piscina, eu me ajoelhei. Já tinha visto aquela sombra, a forma de uma cruz. E eu me rendi ao Senhor Jesus. Obrigado pela providência de Deus. A minha vida foi salva. E eu passei a servir o Senhor. Eu continuo nadando, mas vocês sabem. Eu quero ter certeza que a água está lá. Então eu molho meu pé ali na beiradinha. Opa, hoje tem água. Para eu não cair nesse perigo de entrar numa piscina vazia. Mas o importante é que Deus me iluminou. Eu agradeço a providência do Senhor. E assim, essa ilustração deste nadador serve para cada um de nós. Você tem um toque de Deus sobrenatural. No caso dele, valeu para a sua conversão. Depende. Cada um é cada um. Deus tem as suas formas de se revelar. De mostrar o seu amor. E de revelar aqui o que já está na Bíblia. Jesus Salvador. Jesus Senhor. Para guiar os nossos passos. Deus nos guarde e abençoe. Amém. Amém.